Pô mano, quando vim na pista, na moral, não faça isso Salve marotês, estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, quero falar que o site Está com 25% de desconto nas novas estampas, então corre lá e garanta a sua mano, entreguemos para todo o Brasil Link aqui na descrição rapaziada, é produto de qualidade, vocês vão gostar muito Clique e vai lá mano, está na descrição, primeiro link E o vídeo de hoje é o Fake Double Flip Isso aí mano, no último vídeo que eu fiz não saiu né mano, estava sentindo um pouco o pé, agora já estou com o meu pé melhor Eu acabei torcendo o pé né, sem ser o vídeo novo, o outro vídeo né, eu torci o pé E aí no Double Flip eu fiquei com dificuldade de mandar o Fake Double Flip Agora meu pé está um pouco melhor, e agora vamos para minhas tentativas aí, vamos ver se vai sair ou não vai Já comenta aí se vocês acham que vai sair E arrebenta o like aí, vamos botar uma meta aí de 500 likes mano Para a gente já puxar outra trick aí E vamos que vamos E eu acho que vai sair hein rapaziada Vamos ver qual é que rola O que vocês acham, já comenta muito, já se inscreve, já deixa o likezão maroto Pô mano, eu tenho o dedo de lixa, só eu que tenho o dedo de lixa Olha aí, de tanto eu pegar aqui mano, olha aí Fica que eu estava pegando no shape, está chegando no shape já mano Meu dedo está melhor que a lixa, tá ligado Meu dedo está mais Olha Que loucura mano Não é possível que aconteça só isso, só comigo mano Vocês também acontece isso De ficar a marca ali onde o cara pega aqui ó Do dedão Para dar uma aquecidinha, vou mandar um Fake Fake Flip né, para aquecer Para começar o Fake Double Flip Ah, de prima Então é assim então, já de prima sim já Acho que vai dar bom hein Hoje eu estou inspirado Inspirado Não é não mano, não tem função não mano Depois desse Fake Flip aí eu vou até ir embora né Vai acertar o dobro na assim É, daí não tem nem graça o vídeo né Nevação Pô mano, quando vim na pista mano Na moral mano, não faça isso mano Ou se tu quebrar uma garrafa Tu pega e junta né mano Junta, o lixo está lá mano Lá tem o lixo, tá ligado Não tem aqui 10 metros de lixo Então junta mano Junta porque pode vir uma criança aqui cortar o pé Tá ligado Vem uma criança aí mano Aqui tem bastante criança Vem andar de skate, vem andar de squads Vem andar de patins, de patinete De roller Vem furar o pé aí mano De hoverboard De motinho Motoc Agora vamos para a tentativa Vamos, primeiro eu vou juntar isso aí Vamos botar no lixinho né cara Ah, galera Tá na hora de o caminhão do lixo passar também né Já era Agora vamos para o double flip Fake double flip Será que sai? É passar ainda Ó tu não tem o dedo de lixo ó Aí A lixa tá certinho mano É eu que tenho Sei lá Ah Quase já Caiu em cima mano Caiu em cima mano Dá uma apertada aqui no 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 tênis mano Que agora tem que sair mano Tá louco Sempre é bom dar uma apertada Aqui A gente já tava esperando ó Só na posição Ah 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 Ooooo 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 Agora tu segurou o skate véi Ó mano, olha aqui Medi 14, mano Tô morrendo já, mano Acorda pra vida rapaz, acorda pra vida Vamos, 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 hoje eu quero o dobro Deu, deu, deu Vamos, vamos cara, acorda, larga a bike Vamos andar, vem aqui pra andar Não pra ficar em cima da bike Uma aguinha pra refrescar Solzão tá de queimar O double flip é assim, tem vez que gira Tem vez que não Tá lá? Mas eu vou mandar outra Trickzinha nova Trickzinha nova pra vocês rapaziada Agora sim Vai lá então, já quero ver outra em seguida Vai lá então Ah, quase em seguida, mano Vai pro pé, mano Essa já tá no pé já, quase Tá quase no pé Vamos lá Tá lá Ah, moleque, agora sim, mano Oh, deixa no vácuo Pode querer E foi embora Trickzinha nova, mano Eu li a dica do pessoal Teve pessoal que deixou nos comentários Dica que eu vi E tá aí, mano Fake double flip Agora é só botar na base E rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano Não se esqueça Arrebenta o dedo aí no like Se inscreve Ativa o sininho Comenta muito, rapaziada Deixa o like, mano Deixa o like aí pra fortalecer pro YouTube Recomendar mais o vídeo E não esqueça de ir lá no nosso site 25% de desconto nas novas estampas Tá aqui na descrição Vai lá e garanta a sua camisa A gente entrega pra todo o Brasil Não importa isso Tá lá no Ceará A gente vai entregar a camisa Tá lá no Ceará, mano Então, entra no nosso link ali E também comente, rapaziada Qual é as tricks que vocês querem aqui Pra gente mandar Que a gente vai tá tentando E trazendo essa aqui pra vocês Agora eu quero ver um fake flip teu Vou tentar ali mandar um fakezinho Vamos ver Vamos ver como é que tá o fake flip dele Oh, girou, hein, ô Girou Então será que sai, rapazes? Vou treinar aí Vamos ver se vai sair, né, mano Esse foi o vídeo de hoje, mano Comenta aí, mano Deixa a dica aí Que o próximo é o fake flip, né, Gabriel? Tá saindo já Tá girando Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo, marotejo